A queda entre idosos pode causar invalidez e é uma importante questão de saúde pública. O número de internações hospitalares ocasionadas por quedas teve aumento de 75% no período de 10 anos. De janeiro a junho de 2012, foram registradas 45.700 quedas em idosos. No mesmo período deste ano, foram 74.700 casos e indica 17 internações por hora causadas por quedas. O levantamento é do Instituto PN do Burnier com base em dados do Ministério da Saúde. O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto alerta que a catarata é a doença ocular que mais contribui com as quedas a partir dos 60 anos de idade. A catarata aumenta em até 70% o número de quedas na terceira idade. Porque as pessoas têm uma maior dificuldade de fazer o reconhecimento do terreno que estão caminhando, de um degrau, de um tapete que seja à frente. Porque ela vai perdendo muitas vezes a visão de contraste. O médico afirma que a catarata costuma se desenvolver de forma mais avançada em um dos olhos. Essa diferença causa dificuldade na visão de profundidade. O médico orienta a visita ao oftalmologista regularmente e afirma que a cirurgia de catarata reduz em 40% o risco de cair. A cirurgia de catarata é uma cirurgia muito simples, indolor, rápida, segura. Geralmente tem uma melhora da acuidade visual que traz uma grande melhora também na qualidade de vida. Então é fundamental o diagnóstico para a gente poder restaurar essa visão e essa autoestima do idoso. O oftalmologista explica que a catarata resulta da aglomeração de proteínas no cristalino, a lente interna do olho, que se torna opaco lentamente. Entre os sinais que indicam a hora de operar estão visão embaçada que dificulta a leitura e redução da visão noturna. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.